Gabul, dois gols na noite de hoje, o Corinthians conseguiu uma vitória muito importante para o Campeonato Brasileiro, mas ainda continua na zona de rebaixamento. O que você espera do Corinthians para os próximos jogos? E também falar um pouquinho desses seus dois gols hoje. Sim, bem, na verdade foi uma noite, como eu disse reciém, uma noite de muitas emoções. Começamos ganhando, se nos fez um pouco difícil por aí manter o resultado. O próprio também da situação, de as ganas de querer ganhar, de querer sacar o partido adelante. E, bom, com respeito aos gols, felicidade, sinto felicidade por ter ajudado ao equipe, por voltar a convertir. E, nada, às vezes as coisas saem, às vezes não. Sempre trato de dar o melhor, quando saem me põe contento e quando não, trabalho mais para que saia. a dupla hoje com o Igor Coronado, ele mais próximo hoje ao seu lado. Isso te favorece um pouco mais também no jogo? Sim, favorece, favorece ao equipe, favorece a mim. Sinto que é um jogador que tem muitas coisas boas para aportar, para poder disfrutar dentro da cancha. Assim que, nada, também é todo o equipe, não se trata de garro, nem de coronado, mas é todo o equipe. Como foi para você marcar esses dois gols num momento delicado que o time está passando? E fala um pouquinho dessa comemoração que representa bem o Bando de Loucos. Sim, o outro dia, quando o gol anterior que fiz por Sudamericana, não havia podido fazer a comemoração lá com a Banda de Loucos, assim que, bueno, hoje se me cruzou a fazer o aí. Mas, como eu disse recién, felicidade, sei a situação na que está o clube, na situação na que estamos nós, na zona de reballamento. Ainda ganhamos um partido muito importante, mas ainda seguimos aí, peleando por sair dessa zona. E, como eu disse lá, eu quero que o Corinthians pelee para sair campeão, não quero pelear na zona de reballamento. Sinto que tudo o que queremos é isso, então, queda trabalhar, só isso. Como você enxerga essa troca de treinadores do Corinthians na temporada? O que seria enxergar? Na sua visão. Ah, não, a verdade é que a ninguém gosta de ficar sem treinador, que uma pessoa se quede sem trabalho. Sinto que temos um grado de responsabilidade, mas, bueno, agora, como dizem aqui, de aqui para frente, de aqui para o French, sinto que quem venga vai fazer as coisas para ajudarnos, para tratar de sair desta situação e, como eu digo, de poner a cabeça em ser ganador, em pelear por coisas e não em pelear o descenso. Obviamente, primeiro, tem que sair da zona de descenso para pensar nessas coisas. O Garro, por favor, aqui. No momento de crise, algumas semanas atrás, você meio que aliviou a torcida com aquela postagem, vai ficar tudo bem. E hoje, você, dentro de campo, deixa claro para a torcida que pode ficar tudo bem, né? Sim, nesse momento da publicação, eu lhe disse também para meus companheiros, sinto que se vivem semanas difíceis, não estou descobrindo nada com isso, são situações por aí difíceis, a que está atravessando o clube, e nós estamos dentro dessa situação. Toda a responsabilidade cai sobre nós e temos que assumirla, sabendo que Corinthians é um clube muito grande, onde temos que estar todos comprometidos. Assim que, nada, sinto muita felicidade neste momento de ter ganado o partido, de poder fazer hoje os dois goles, como dizes você, de ajudar o equipe, mas também, volvo a dizer o de recién, fizemos um passo importante, temos que seguir. Garro, você sentiu que essa formação de hoje, no 4-1-4-1, favoreceu o seu futebol? Sim, sinto que tinha que ganhar. Depois podemos analisar tácticamente como foram os movimentos, mas o importante foi que se ganou. Depois já, portas adentro, analisaremos as coisas que são tácticas para melhorar e os erros para aprender. Você sente que essa vitória pode ser uma virada de chave por Corinthians no Brasileirão? Sim, sem dúvida, temos que ficar com as coisas boas, corrigir os erros, e isso, tratar de de sair rápido dessa zona e de começar a apuntar arriba, mais que nada, para para sumar da 3. E quando não se pode sumar da 3, empatar e ser inteligente, não? Manejar os momentos, estamos em uma instituição muito grande e nada, isso. O Galo, você estava falando agora pouco do seu sentimento pelo Corinthians já, e a janela está abrindo, né? Eu queria que você falasse se de repente chegou alguma sondagem para você, se existe a chance e você deixou o Corinthians, né? Nessa janela de transferência, apesar do seu contrato. Recién hablé com... me fizeram a mesma pergunta já, e a verdade que não hablé com o meu empresário, não, não, não he tenido comunicación, não posso responderte essa pergunta, a verdade. Não, não, não hablé com o meu empresário, é ele quem maneja essas coisas, eu hoje me tenho que concentrar em jogar, não leo as redes sociais, não sei de que... não sei se estás falando de uma oferta, não entendi o que estás dizendo, mas eu me dedico a jogar. Você está na sua população com o Super Plate, né? Essa semana aí. Não, por isso te digo, eu... 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 eu trato de concentrarme em jogar, não posso estar pensando em... em la janela e essas coisas. Depois, em isso, por isso eu tenho um representante. Ah, hoje você jogou bem próximo da área, conseguiu fazer dois gols. Muitas vezes você acaba recuando até para poder pegar a bola e armar o time do Corinthians. O que você acha que está faltando para o meio campo do Corinthians para facilitar ainda mais o seu jogo, você continuar fazendo gols? Sim, bom, o que você disse, estive bom. Muitas vezes me toca receber a pelota, a bola muito atrás, e depois não chego ao área, não chego para colocar em situação de gol. Mas, bom, é questão de trabalho. Sinto que é questão de trabalho, de agarrar confiança, de que todos nos animemos a... a fazer o que nos trajo até cá, até Corinthians. E acho que hoje foi um dia importante para isso, para agarrar confiança, para que todos tenham essa confiança de arriesgar, né? Você já havia vivido na sua carreira uma pressão como agora, invasão no CT, protestos nas arquibancadas e fora das arquibancadas? A pressão em Argentina, jogar em Argentina é uma pressão grande. Eu venho de um equipe onde a hinchada é muito fanática, onde tem que jogar todos os partidos bem. Não havia vivido situações... Havia vivido situações em que invadiram com o CT em um equipe onde a Argentina, mas são todos... Sinto que todos os clubes têm algo particular. Acá a hinchada é... A torcida é muito fanática. Entendo... Entendo o enojo da torcida para com nós. Não me gostou em perder o clássico da maneira que o perdemos. Mas, bom... Sinto que são coisas que temos que ir ajustando para nos convertir em um equipe muito mais completo. E, como eu disse, Sinto que hoje foi um mensagem. Garro, todos os seus gols pelo Corinthians foram de fora da área. É algo que você gosta realmente de fazer? Você se sente mais tranquilo chutando, às vezes, de fora da área? É uma coisa que você treina normalmente? Sim, eu gosto, eu gosto. Se te diria que eu treino, eu te mentiria. Mas, sim, sempre que me queda a possibilidade, eu pego. Às vezes entra, às vezes não. Hoje estão todos aqui porque entrou, não? Se a pelota não tivesse entrado, já tivesse passado um tempo e não me tivesse me olhado. Beleza? Valeu, obrigado.